Assalamu alaikum, pessoal! Meu nome é Ítalo Valu, sou treinador de triatlo e hoje eu quero falar com você que vai treinar durante o Ramadã. Já há alguns anos eu venho treinando muitos atletas muçulmanos e uma dúvida recorrente é como manter o nosso treinamento e condicionamento durante o Ramadã. Primeiro, meus amigos, o jejum nessa época do ano é uma jornada sagrada e é necessário que você respeite. É preciso acordar antes do amanhecer para uma refeição saudável e hidratar-se bem. E é um período difícil para os treinos, sejam eles intensos como os longos, e manter mais de uma sessão de treino por dia pode ser um grande desafio. Por isso a importância da gente estar junto, planejando uma rotina que seja possível de seguir dentro do período do Ramadã. O descanso é uma etapa importante devido ao jejum e é normal a gente se sentir fraco e nesse caso eu recomendaria o descanso ao invés de insistir no treino. Uma dúvida constante é de quando treinar, em que horário do dia seria um bom momento para o treino. Sempre será antes do amanhecer ou após o pôr do sol. Esses são os momentos ideais para o treino. Nesses dois momentos você tem a chance de conseguir fazer uma breve refeição ou manter-se hidratado e nutrido durante todo o treino. Evite treinos outdoor nesse momento, pois o desgaste vai ser muito alto e talvez você não consiga se recuperar adequadamente devido ao calor. Nutrição e hidratação é a chave para o teu sucesso. O jejum pode ser quebrado com alimentos ricos em proteínas e carboidratos e, claro, uma boa dose de líquidos. Durante o período de alimentação, escolha refeições balanceadas. E, pessoal, a hidratação deve ser com bastante água. Uma dica é comer tâmaras durante o pedal ou corrida, podendo ser uma boa fonte de energia. Elas são como um gel energético e natural e que você encontra facilmente em qualquer lugar. Para quem está com energia para fazer duas sessões de treino por dia, a dica seria fazer a natação e ou ciclismo pela manhã e a corrida após o pôr do sol. Nesse caso, eu evitaria fazer sessões muito longas para você poder estar fazendo as duas sessões no mesmo dia. Se você não tem uma prova-alvo logo depois do ramadã, eu não vejo sentido em exigir tanto do seu corpo dessa maneira. Fazer uma boa sessão de treino por dia já vai ser o suficiente para a gente estar mantendo o condicionamento físico sem prejuízo à sua performance e à tua saúde, principalmente. Sinais de fadiga, desidratação, fraqueza. Ajustem o treinamento. Às vezes, o melhor treino é um bom descanso. Eventualmente, reduzir em 20%, 30% o volume e intensidade do treino eu, particularmente, não vejo como um grande problema. Mas, além desse valor, eu recomendaria você abortar o treino e tentar se recuperar para o dia seguinte. Equilíbrio é a palavra-chave para o seu sucesso e reduzir o volume e intensidade pode ser uma solução caso você se sinta fraco, porém isso não pode ser uma rotina constante. Então, meus amigos, se você vai treinar durante este Ramadã, sejam gentis consigo mesmo, respeitem suas crenças e continuem a perseguir seus objetivos. Eu sou Ítalo Valu, treinador de triatlo, e estou aqui para ajudar vocês nessa jornada. Até o próximo vídeo e, claro, não se esqueçam de curtir e compartilhar e se inscrever nesse vídeo. Forte abraço e valeu!